Aqui é a Capela, Capela Marajó, essa é a Capela da Rede Marajó, tá vendo? Muito bonita, muito chique mesmo, olha que bacana aqui esse lago, olha o Playground, o Rascareiro, não existe não, olha lá em São Paulo pra ter um posto desse, hein? Vai ter fácil não, essa aqui é a Capela, Capela Marajó.